Vocês vão se reconciliar? Vamos ver se você é a pessoa que você deseja? Se haverá uma reconciliação para vocês? Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal roxo. Opção 2, o cristal da cor amarela. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu o cristal da cor roxa, se haverá reconciliação, os oráculos não mentem. Então, haverá procura, haverá reconciliação, com muita sorte, tá? Ou seja, seu objetivo, você vai conseguir aí, essa reconciliação que você tanto deseja. Opção 2, o cristal amarelo. Se haverá uma reconciliação entre vocês? A carta do cachorro, a carta das nuvens e a carta da cobra. Ou seja, haverá sim, mas vai depender de conversas que vocês vão ter para esclarecer algum tipo de situação, tá bom? Dependendo da conversa, a resposta é sim. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão! Que bom? Que bom! Obrigado.